Fala galera, aqui é o Arthur E pra ter um servidor no Discord funcionando Eu não posso simplesmente apenas saber usar o Discord Eu tive que aprender a usar várias ferramentas Na verdade eu já sabia usar elas Mas com certeza eu ter esse conhecimento ajudou bastante A eu fazer várias coisas no servidor Como por exemplo, essa faixa aqui do servidor Eu fiz com algum desses programas Configurar os bots que tem no meu servidor que eu fiz Também foram com algum desses programas Então eu vou passar pra vocês Esses programas mais importantes que eu precisei ter conhecimento E que eu conheci pra poder me ajudar A configurar o meu servidor no Discord O primeiro aplicativo é o Photoshop Nele você pode fazer várias edições de imagem Você pode criar tanto foto de perfil pro seu servidor Como banners, faixas de servidores Emojis e várias outras coisas E você consegue criar com uma qualidade muito boa E com uma definição que vai ser o suficiente E com ele você pode dar uma cara muito bonita Pra o seu servidor E seus membros com certeza vão gostar muito O Photoshop ele é pago e não é muito barato Então você tem outras opções Como o Figma E você pode tentar usar eles Para poder usar aqui o seu servidor E da melhor forma possível E ele ficar bonitão O segundo aplicativo é o VS Code Pra criar um servidor no Discord É muito interessante que você tenha um bot bem legal Tem várias idas no canal explicando como criar um Mas um aplicativo muito interessante Um programa muito interessante Que eu usei pra configurar esses bots Foi o VS Code Ele possibilita você fazer código de uma forma mais limpa Você não precisa ficar usando aquele Replite que você usa lá no próprio navegador Que é cheio de erros e não necessariamente vai atender suas necessidades E com o VS Code você consegue ter um ambiente muito mais profissional de trabalho de fato E consegue trabalhar com bots Seja em Python, seja em JavaScript A linguagem de programação que você preferir E claro que pra você gerir um servidor Você precisa ter parceiros e equipe de staff Pra poder fazer os trabalhos E pra você selecionar os melhores membros Você tem que fazer processo de seleção E pra isso eu uso as planilhas e os formulários da Google Eles são muito interessantes pra você organizar informação E também fazer planilhas e também formulários Pra os usuários enviarem informações Tanto de eventos como também de aplicação pra staff Foi assim que eu descobri a maioria dos membros da staff E o meu servidor Foi através de planilhas E também de formulários Eu fui lá completando a planilha Formularizinho com a informação da galera Fui fazendo o processo seletivo E consegui lá a galera toda Então recomendo muito você usar esses serviços do Google Também tem outros muito interessantes Mas esses foram os principais que eu usei Além disso, também tem muitos sites de emoji Que você pode usar Pra poder estar configurando seu servidor Como você pode ver na Litch Lab Que a gente usa bastante emojis E você ter um servidor lá Que sirva como banco de dados Pra poder usar esses emojis É muito interessante Eu vou deixar o link na descrição do que eu uso Mas se você tiver outro aí Disponível pra você usar É muito interessante também, tá? Então é isso galera Esse é um dos aplicativos mais importantes Pra você usar No seu servidor do Discord Pra poder melhorar ele Se você também tem uma ideia na cabeça Algum aplicativo que você usa E que funciona bastante Deixa na descrição pra gente saber Deixa o like E também se inscreve no canal Pra você ter acesso A mais informações como essa aqui Que eu sempre vou estar lançando Com bastante ansiedência Então é isso galera Até a próxima Fui!